Hoje, na parte 10 da nossa série, Priscila se vê frente a frente com Elvis. E a primeira versão é dela. Isso é isso? Eu me lembro que ia ser uma mansão ou algo. Tenha um deep breath. Então, o que temos aqui? Elvis, isso é Priscila Boa, você. A garota que eu contei sobre. E agora, a partir do livro Noiva Criança, eu passo a dar voz a Curry Grant. Priscila comentou mais tarde. Foi como um sonho. O que se diz a Elvis Presley? Ou, para um astro de cinema famoso. Elvis Presley estava esparramado em uma poltrona, vestido com um suéter vermelho. Priscila estava parcialmente escondida atrás de Curry. Priscila, fiel à sua natureza e criação, estava preocupada com sua aparência. Se perguntando, eu pareço bem? Elvis, esta é Priscila. Curry começou a dizer, cumprindo sua metade da barganha faustiana e liberando sua obrigação moral para com os Beaulieu. Naquela fração de segundo, antes mesmo que Curry pudesse completar sua apresentação, as vidas de Elvis Presley e Priscila Beaulieu mudaram para sempre e a história do pop foi feita. Se você pudesse ter visto o rosto dele, Curry, lembrou. Ele pulou da cadeira como se estivesse sentado em um prato quente. Eu nunca o tinha visto reagir a qualquer garota assim. E eu o vi conhecer pelo menos 15 garotas bonitas. Ele começou a quicar nas paredes. A primeira impressão de Priscila foi como Elvis era extremamente bonito. Enquanto ela estava na porta da sala de estar, ansiosamente observando a cena diante dela, Elvis se levantou e caminhou alguns passos em direção a ela. Ele sorriu e apertou sua mão, sua perna se contraindo, como fazia quando estava nervoso. De acordo com Carol e Curry, que estavam bem ao lado deles, ele gaguejou. Oi, eu sou Elvis Pretzel. Ele era muito brincalhão, disse Carol. Eu não sei se foi uma piada ou escapou desse jeito, afirmou Curry, que já tinha ouvido Elvis gaguejar antes, quando estava sob estresse, ou se sentia estranho. Ele disse Pretzel. Então ele sorriu e disse, qual era o seu nome? Ele sabia qual era o nome dela, mas ficou nervoso. Carol e eu nos entreolhamos, enquanto ele murmurava e tropeçava aqui e acolá, por cerca de um minuto. E dissemos um ao outro, o que diabos está acontecendo aqui? A delicadeza de porcelana da virada do século de Priscila era poderosamente erótica para Elvis Presley, um garoto sulista, antiquado para quem a inocência, a pureza e a beleza eram os afrodisíacos definitivos. Priscila Bulliou parecia possuir todos eles. A razão mais profunda pela qual Elvis Presley foi dominado quando viu Priscila pela primeira vez... Isto eu conto a vocês no próximo vídeo. E aí Obrigado.